Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los na prisão. Vem ser contra mim, por eu não falar de Caju agora, que venha contra mim. Mas o que eu vou falar agora é pra salvar os nossos filhos. Então me desculpe. Só pra lembrar aqui, primeiramente, você viu a covardia do Pacheco, né? O Pacheco tentou intimidar o Girão, tentou intimidar o pessoal pra não falarem de impeachment, não falarem dele, não deixar os deputados expor a verdade. É um tremendo de um vagabundo, um homem geléia, Pachecozão. Presidente, mas eu vou falar o que eu preciso falar aqui no Senado, porque eu tô numa casa onde a maioria dos membros não fala o que precisa ser dito. O Senado foi criar pra dar estabilidade no país. pra ir atrás daqueles que abusam do poder. Um Senado que foi criado pra coroar e destituir reis, hoje, coroa um ditador. Porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha, de compartilhar uma coisa nas nossas redes sociais. Todas as vezes que o Senado deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então, se eu tô fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los na prisão. Mas, ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos, se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente. Não é porque você pode levar o seu corpo de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que você não esteja preso. Nós estamos em um país prisão, perdendo a nossa voz, onde a Constituição não é respeitada, onde dia após dia, irregularidades são cometidas, e os senadores que poderiam fazer uma coisa, nada fazem. Nós, deputados federais, somos cobrados diariamente, mas a verdade é que o Brasil saiba disso. São os senadores que têm o poder de trazer estabilidade de volta ao Brasil. São os senadores que podem devolver a nossa democracia. Quando o STF censurou a imprensa por causa do amigo do amigo do meu pai, eram os senadores que deveriam ter feito algo e não fizeram. Mais um tijolo foi colocado nessa ditadura. Quando o Moraes abriu inquéritos ilegais, mais um tijolo foi colocado. E os senadores colocaram cimento para consolidar. Nada fizeram. Quando tem alguma votação, uma PEC ou um PL, e o STF interfere, e os senadores não fazem nada, mais uma vez, a nossa ditadura está sendo cada vez mais consolidada. Tem exceções? Sim, nós temos exceções, presidente. Nós temos vários senadores que são guerreiros, mas ainda não fazem a maioria da casa. Que precisam da nossa ajuda. E esses senadores, inclusive, estão aqui agora. Muitos deles. Mas eu sei que há senadores, sim, que lutam pelo Brasil. Mas, infelizmente, a maioria da casa não coopera, presidente. Infelizmente, quando a gente percebe imagens de WhatsApp sendo vazadas, conversas, mostrando que uma organização criminosa foi criada dentro do TSE e o STF, e os senadores não fazem nada, o Pacheco não faz nada, mais um tijolo é consolidado nessa ditadura, presidente. Como eu poderia vir aqui e ficar em silêncio sobre isso? Se essa é a casa que tudo pode ser resolvido? Nós sabemos, senador Magno Malta, Rogério Marinho, tem vários outros, Damares, nós temos o senador Girão, vários outros senadores. O Brasil conhece os senadores que estão do nosso lado. Mas, infelizmente, a maioria coopera para a consolidação dessa ditadura. O povo brasileiro tem que focar agora em cobrar os senadores para que prisões preventivas intermináveis não aconteçam novamente. O povo brasileiro tem que voltar a cobrar os senadores para que as nossas redes sociais não sejam derrubadas ilegalmente. Nós chegamos num nível que nós não sabemos mais o que fazer, Van Hatten. O que mais nós podemos fazer? Que PEC, que PL, não adianta. Se a gente propõe uma PEC, um PL, vai ministro do STF ligar a senadora a ameaçar, ligar para deputado federal a ameaçar, como que a gente aprova alguma coisa? Ameaça de prisão! Nós não podemos legislar, presidente! Nós somos eleitos para legislar. Quando a gente tenta criar uma lei para resgatar a decência, a democracia, lá vem ligação do STF. Interferência direta nas nossas ações. Um homem morreu na prisão, gente! Um prisioneiro político morreu na prisão! Uma família perdeu o marido, o pai! Porque ele foi preso politicamente! Aí eu tenho que vir aqui e falar de Caju! Vocês estão de brincadeira comigo? Não só nós estamos numa situação onde o membro do STF, ele é vítima, acusador, investigador e juiz, como nós tivemos agora recentemente o caso da família Montalvani, onde não só não era vítima, o laudo pericial saiu agora, de onde o filho dele deu um tapa na cara, deu um tapa na nuca do cidadão. O cidadão leva um tapa na nuca do filho do ministro do STF, e depois a família é investigada, Polícia Federal invade a casa, os bens são apreendidos, a vida é destruída! Então não é só vítima, acusador, investigador e juiz, não! É agressor, acusador, investigador e juiz! Senadores, pelo amor de Deus, que legado nós vamos deixar para os nossos filhos! Eu posso até ser preso, mas eu garanto que minha filha e meu filho vão ter orgulho de mim até o último dia da vida deles! Isso poderá ser dito pelos filhos de todos os senadores dessa casa? Isso poderia ser dito pelos filhos do Pacheco? Eu tenho certeza que não! Eu vim para cá essa semana, presidente, deixando organizado pelo menos a parte financeira para a educação dos meus filhos. Olha o nível que a gente chegou! Olha o nível! Eu vim para cá deixando separado pelo menos o dinheiro para pagar as mensalidades da educação do meu filho e da minha filha, porque eu não sei se eu volto à minha casa! Porque eu sabia que na hora que eu subisse aqui, eu ia falar o que está entalado no meu coração! Só que o que está entalado no meu coração, que é viver numa democracia, liberdade de expressão sendo respeitada, hoje é crime! Presidente, e aí? Onde isso vai parar? O que mais? As pessoas estão perdendo a esperança até de ir para as ruas! A gente coloca milhões de pessoas nas ruas e o Pacheco finge que elas não existem! Ah, tem que me sensibilizar! Sensibilizar? Quando um seu filho ou sua filha, Pacheco, falar algo que o Moraes não gosta e for preso, aí você vai estar sensibilizado? Porque tem filhos de centenas e milhares de pessoas presos! Porque falaram! Porque foram para uma manifestação! Porque publicaram algo extremamente perigoso no celular! Chega de tentar resolver essa questão com o PECA ou com o PL! Nós precisamos colocar milhões e milhões de pessoas nas ruas! E na semana seguinte, apresentar o pedido de impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história! Nós já temos 145 deputados que assinaram o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes! Somando os votos desses deputados, são 17 milhões de pessoas! Cadê os outros deputados para assinar esse pedido de impeachment? Todos têm que trabalhar agora! Então eu peço perdão, presidente! Porque estava entalado no meu coração há muito tempo! E aqui era o lugar que eu tinha que falar isso! Esbravejar e falar na Câmara dos Deputados, eu já fiz tudo que eu podia falar, até minha garganta não aguentar! Mas é aqui que a solução do Brasil pode sair! E me desculpe se o fato de eu ter falado o que eu falei, possa lhe causar alguma retaliação do Pacheco? Provavelmente virá! Mas todo o sacrifício que o senhor está fazendo, todo o sacrifício será pago! Será pago com a gratidão do povo! Ao contrário da vida dele, que hoje não pode ir numa padaria! Não existe discurso de ódio de pessoas que amam esse país e só querem viver numa democracia! O que vocês escutam aqui é a voz de uma pessoa indignada! Porque a gente está vendo a nossa Constituição ser desrespeitada, pessoas inocentes sendo presas! Eu não posso me indignar mais! Então, presidente, para concluir, eu gosto de Caju! Espero que falar isso impeça o senhor de ser penalizado pelo que está acontecendo, presidente! Obrigado! Sensacional essa fala do Gustavo Gaia! Sensacional! É que eu falo, a gente tem que ter cuidado quando a gente generaliza, diz que todos são ruins! Não, não, não! Nós temos pessoas boas ali, tá? Temos pessoas boas! A gente tem que ter cuidado! Às vezes a gente está nervoso, a gente fala que todo mundo não presta! Eu entendo! Mas a realidade é que nós temos algumas pessoas boas ali! Muito boas! Andei divulgando o canal do Fábio para alguns conhecidos e sempre postava no Twitter! Eu só tinha o Twitter! Carol, infelizmente, Carol, as pessoas que moram no Brasil estão censuradas, tá? E o que eu falei para as pessoas é o seguinte, assistam o meu canal! Aqui eu vou colocar as coisas do X! Por exemplo, esse vídeo a gente tirou do X, tirei matéria do X! Então, sempre aqui no nosso canal, iremos colocar as coisas do X para vocês, tá? Sempre você terá aqui ele... Por exemplo, o que eu estou fazendo é totalmente legal, tá? Eu moro nos Estados Unidos, eu não preciso de VPN, eu entro no X e eu tenho acesso a todas as contas do X! Então, o que eu estou fazendo é totalmente legal! O que eu estou fazendo é ser uma ponte para vocês! Você não precisa pegar o VPN! Vocês não precisam, se eu sou você, não entrava nada de VPN agora, se você tem VPN para entrar em filme, coisa assim, não tem problema nenhum! Mas você não pode pegar um VPN para entrar no X! Eu sei que tem muitos youtubers dizendo para você, ah não, que agora nem que todo mundo está desobedecendo Alexandre de Moraes! Pessoal, isso não é verdade, tá? Tem muitas pessoas ainda no X, porque as provedoras ainda não são todas que apagaram! Ainda tem provedoras ligadas que dão acesso ao X! Mas uma vez que todas sejam apagadas, o número de pessoas no Brasil no X vai diminuir muito, tá? Então, o alcance vai cair completamente! O meu problema é, eu estou nos Estados Unidos, como expliquei para vocês, estou seguro! Você não está! E o raivoso do ditador, ele vai querer usar pessoas como exemplo! Então, ele não vai poder prender todo mundo, mas ele pode prender você! Ele pode multar você! E você não quer isso! Então, no momento, se eu fosse vocês, eu não entraria no X! Pelo momento! Vamos dar muito tempo, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer! Mas eu não entraria! E se eu entrar, no caso, com VPN, não avise a ninguém! Não coloque aqui no chat, ó, eu estou entrando no VPN no X! Não avise a ninguém! Se você for uma pessoa que tem VPN e você for entrar no X, aí você entra de acordo com o seu próprio risco, o que você faz? Seja um sniper, seja um fantasma, ou seja, não compartilhe, não coloque fotos, não coloque vídeos, não vai retweetar, não faça isso, não coloque nada, não siga ninguém, não deixe de seguir ninguém, simplesmente veja as coisas, mas não mostra que você está dentro do negócio! Esse é o segredo, entendeu? Essa é a jogada! Mas eu, pessoalmente, serei a ponte de vocês! Eu vou pegar as matérias do Twitter e eu vou botar aqui nas minhas lives, e você vai assistir as lives! Entendeu? Você vai assistir! Alguém falou assim, alguém falou assim pra mim, a Sandra, ela falou, boa tarde, mas Fábio, você dos Estados Unidos pode entrar no X sem o VPN e nos informar sem problema nenhum. Vocês estamos fazendo isso, querido, eu acabei de informar vocês sem problema nenhum. Aí você fala, você e o Kleber do canal do Jacaré estão fazendo igualzinho no canal privado, inclusive o Consuligar. Sim, eu tinha uma empresa, eu vi outras empresas pra gente criar a trincheira. Eu vim falando de trincheira com vocês há mais de um mês, dois meses, que a gente queria criar um grupo privado onde nós pudéssemos fazer lives, né? Então, eu vi uma empresa, a empresa seria assim, seria como um youtuber, seria como uma rede social onde eu colocaria vídeos, né? Seria uma plataforma privada pra gente. É legal! Mas muitos já fazem isso, né? Muitos já fazem isso. Então, a ideia, eu conversei com o Kleber, a ideia dele é melhor. Por quê? Porque nós estamos num lugar mais juntos, mais próximos, e você tem acesso a mim todo o tempo, né? É o único lugar que você tem acesso a mim. Se eu tivesse ido pelo outro caminho e feito com uma empresa que eu conversei antes, nós teríamos uma plataforma de vídeo. Você não teria acesso a mim quase, você teria acesso a vários vídeos. Agora, existem coisas que estão no X que não posso postar. Aí que tá a diferença. Existem coisas que a gente não pode postar. Eu tenho que pegar as coisas do X que a gente pode e eu mostro pra vocês. Existem coisas que a gente não pode. Ontem mesmo eu coloquei lá na trincheira coisas que a gente não pode mais mostrar aqui. Então, a gente precisa entender isso. E eu quero, por exemplo, fazer lives a vocês. Já viram que às vezes tem debates e a gente não pode transmitir o debate ao vivo? Já viu isso? Então, lá nessa nova plataforma que a gente tá, nós conseguiremos transmitir debates ao vivo. Entendeu? Debates ao vivo. Nós poderemos falar de coisas ao vivo. Poderei traduzir coisas ao vivo pra você sem nenhum problema de restrição. Então, isso é algo que a gente tava procurando há muito tempo. Sem contar a nossa independência, né? Vocês sabem que eu faço youtuber, eu tenho uma pequena empresa e eu tenho um trabalho. Ontem eu trabalhei de 10 da manhã, 10 da noite. Então, eu não pude fazer nenhum tipo de vídeo. Eu coloquei um vídeo gravado, como expliquei pra vocês. O que acontece? As pessoas que respeitam o meu trabalho, as pessoas que me acham como um bom jornalista, o que eles vão fazer? Eles vão lutar pra minha independência. E como vai ser minha independência? A gente ter uma área privada, aonde você paga mensalidade, para que a gente seja completamente dependente. Imagina quando nós tínhamos a pandemia, se eu tivesse uma área independente, aonde eu pudesse falar pra vocês toda a verdade. Eu não tinha. Não podia falar. Se você falasse um ai, eles te cortavam. Agora nós temos. Nós temos agora. Nós temos uma plataforma aonde nós poderemos falar toda a verdade. Então, são essas coisas. Vai depender de cada um de vocês. Se vocês vão querer entrar na trincheira comigo ou não. Mas aí é cada um de nós, né? A trincheira custa menos do que um Big Mac com uma batata frita e uma Coca-Cola. Então, todos podem entrar. Todos podem fazer parte desse trabalho. Todos podem. É só você querer, tá? É só você querer.